Chorei, caí, sofri, senti, jurei voltar, virar, sufrir Me machuquei, então me vi, sem sair da onde seguir Então pensei, se eu tô aqui, vou resistir Sem desistir, se eu serei, virei trair E conquistei o mundo inteiro, e dá pra ver Porque eu nasci, pra ser, dos Black Belt, o caçador Pra ser tanque, ser trator, ser mutante, ser motor Cê tem um medo, teu terror, fenômeno igual robô Mas não importa onde eu for, vou ser sempre quem eu sou Rodolfo vira su, aquele simples dobor Rodolfo vai te pegar, rá, se já não pegou Drogonka, ele derrubou, se puxou, ele passou Nunca foi finalizado, desde quando começou Um monstro por cima, ninguém consegue parar E se cair no gancho, se prepara pra voar Não deu ouvidos a ninguém, botou kimono e foi treinar Com brilho nos seus olhos, disse eu nasci pra ganhar E foi assim que chegou lá, nada pode me parar Não tem nada nesse mundo que vá me desmotivar Dali da ilha, escolha do trem, dalha do trem Treino de novo, combinar talento e esforço Assim Rodolfo começou sua coleção de pescoço Só pra passagem no bolso, porcentivo em declínio Mantendo seu raciocínio, pois no início Sua fera, seu único patrocínio Pura verdade que expõe em cada letra que compõe Sua pegada é tão forte, pois segura o próprio sonho Faça mais tempo ali, do que tempo com a sua família Decidi seguir sua trilha, por isso sua estrela brilha Empilha os adversários, sempre passará por cima Genética impressionante, força de rinoceronte Já passaram dez minutos e ainda nem tá obrigante Criado em campo grande, justiço humilhante Mas nunca ignorante, humildade sempre à frente Sendo isso o mais importante Vitória incontestável, gás inacreditável Fazer guarda há muito tempo é mais do que improvável Impossível jiu-jitsu em outro nível Diferente pra frente, inteligente Sempre rente, sempre aprende Se tu entra no tatame rapidinho Tu se arrepende Se arrepende No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpe, é R. Pelé, Rodolfo é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde Eu já passei No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpe, é R. Pelé, Rodolfo é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde Dificuldade faz parte, mas escolheu fazer arte suave Mas o combate deu start, e foi pra cima É melhor não dar as costas, porque ele gruda igual ima Adrenalina, minha irmã na rima, sua Deus ilumina Pura com cartão, pegada assassina, cê não imagina Mesmo se tu subestima, vai chorar quando ele esclima Esmaga tua autoestima E ele vai te dobrar igual origami Botou medo no Van Damme, se tentar vai dar vejame Não queira, quer ir em fone Caçador de Black Belt, ele é o trato, ele está canto Um só motivo no peito, um só talento Nas vez, com o movimento perfeito Passou as melhores meias Seu estilo e seu jeito, deixa o arquibancar da cheia Jiu-jitsu com um efeito Na sua conta, ele passeia O oponente minimiza, nas guardas ele desliza Nego amarra numa chave, na outra ele finaliza Vontade se multiplica, meu sonho não se limita Eu quero mais, eu vou atrás, eu vou além Ninguém explica, só acaba quando a vida Antes disso não encerra, então Vamos pra luta, neguinho, vamos pra guerra Vamos pra luta, neguinho, vamos pra guerra Vamos pra guerra No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpe, é IPL é Rodolfo, é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpe, é IPL é Rodolfo, é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei 10 mil podem cair ao meu lado e nada me atingirá Quem me prometeu isso eu sei que nunca vai falhar E se eu cair lá dentro vozes vão me levantar Pois mais de mil lutam comigo ali fora e vão gritar Rodolfo vai te pegar, Rodolfo vai te pegar E pra ser dos Black Belt o caçador Pra ser tanque cê tratou, ser mutante cê motor Cê tem medo, teu terror, fenômeno igual robô Mas não importa onde eu for, você sempre quem eu sou Rodolfo vira azul, aquele ciclistador Rodolfo vai te pegar, rá, se já não pegou Drogonca ele derrubou, se puxou ele passou Nunca foi finalizado desde quando começou Com monstro por cima ninguém consegue parar E se cair no gancho se prepara pra voar Não deu ouvidos a ninguém botou kimono e foi treinar Com brilho nos seus olhos disse eu nasci pra ganhar E foi assim que chegou lá, nada pode me parar Não tem nada nesse mundo que vá me desmotivar Dali da ilha, espalha do trem, dali da ilha do trem Treino de novo, combinada, lento esforça Se Rodolfo começou sua coleção de pescoço Só pra passagem no bolso, porcentivo em declínio Mantendo seu raciocínio, pois no início sua fé era seu único patrocínio Pura verdade que expõe em cada letra que compõe Sua pegada é tão forte, pois segura o próprio sonho Faça mais tempo ali do que tempo com a sua família Decidi seguir sua trilha, por isso sua estrela brilha Filhos adversários sempre passaram por cima Genético impressionante, força de rinoceronte Já passaram 10 minutos e ainda nem tá ofegante Criado em campo grande, jiu-jitsu humilhante Mas nunca ignorante, humildade sempre é frente Sendo isso o mais importante Vitória incontestável, gás inacreditável Fazer guarda há muito tempo é mais do que improvável Impossível jiu-jitsu em outro nível Diferente pra frente, inteligente Sempre rende, sempre é frente Se tu entra no Tadam e rapidinho tu se arrepende Se arrepende No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpa, aí Pelé, Rodolfo é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei No país do futebol, eu nasci com o BJJ Me desculpa, aí Pelé, Rodolfo é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei Dificuldade faz parte, mas escolheu fazer ar Suave, mas o combate deu start, que foi pra cima É melhor não dar as costas, porque ele gruda igual o rima Adrenalina, minha irmã na rima, seu dedo ilumina Fura com cartão, pegada assassina, cê não imagina Mesmo se tu subestima, vai chorar quando ele esgrima Esmaga a sua autoestima e ele vai te dobrar igual origami Botou medo no vandame Se tentar, vai dar vejame Não queira, quer ir em fome Caçador de Black Belt, ele é o driver do staff A trajetória de vitória, sangue, suor e glória Quimura e singoregue escreveram a nossa história na pegada Um braço forte de tratou, estratégia é o nome do jogo Quarteiro ou passador? Não queira, queresia a origem onde tudo começou Raul, 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 rei, joguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Raul, raul, rei, amarra, faixa e vome, bora Pega, joga pro chão, cata a guruma de gola Raul, raul, rei, rasguei pro chão, raspei, montei, fiz um clique Arte suave, depois finalizei Raul, raul, rei, amarra, faixa e vome, bora Pega, joga pro chão, cata a guruma de gola Graças a Deus tenho disposição Aperto o estrangulo no mata-leão Passo arte de chão, não tô de bobeira Aparece uma escânia, Rodolfo Vieira Sai da frente que a gente acelera Ganhou leglock, ficou sem a perna Raspei, tá lento, aperta sem dó Black Belt, Arthur César, Gogó O bonde é gigante, tem nome na lista Vitor Bonfim, Ricardo Evangelista A palavra importância é de suma Teodoro, boquinha, também barauna Ombro na cara, abaixo o quadril A pressão aumenta, endorfina Subi o joelho na barriga Passo a passo, eu moro e pra mim Fico sem o braço, é filme de terror A pegada assustou, já passei a lapela Você apagou, tentou me parar Dei a volta, subi, hoje fecho com topo Eu erro o Luís E bora, pega, joga, puxoca, tá duro, mas de bola Sidney Scasso nos beers Mano perna Há muito tempo sem entender minha missão Cabeça baixo sem saber aonde vou parar Mas entendi que nada era em vão Que um dia isso tudo ainda vai vingar Compreendi, parei com a trocação Ninguém mais vai me nocautear Eu nasci pra lutar no chão Qualquer situação eu tenho que adaptar Agora eu sei aonde vou chegar Ouço uma voz falando é só coração Não matarei alguém tentando me apagar Mas desistir não é uma opção Eu vou chegando, monstrão Amar-se igual um papel, puxando ar do pulmão O meu limite é o céu, menos peso a ação Ainda sorriu pra mim, se não entende de chão Agora é o seu fim No começo é difícil, entenda O processo é escasso Nascemos pra vira lenda, então vamos passo a passo Se tá difícil encontra posição, saia da treta O erro do faixa branca é achar que é faixa preta Não importa o seu tamanho, força ou aparência Na técnica finalizo com inteligência Não é só o esporte, eu levo pra minha vida Memo cedo esmagado, eu acredito e tem saída Já te jogaram pra baixo, tentaram derrubar Em você não acreditaram, quiseram te rebaixar Deitado quando não tinha mais solução Então nasce a vitória com o coração no chão Sem dor, sem ganho Sem suor, sem ganho Lute sempre, esqueça as dores Aqui é uma fábrica de gladiadores Sem dor, sem ganho Sem suor, sem ganho Lute sempre, esqueça as dores Aqui é uma fábrica de gladiadores Vivendo do que alma, energia até o teto Gostando do que se vive, assim me sinto completo A arte marcial, eficiente, sem migalhas Vem sem noção, abraço, não admite falhas Sem plefe, pode vir afiado Faço um estrago, um vacilo Se não bater, já era, te apago Realização, em busca da vitória Gladiando, fazendo história Busco a glória, não me importo com a dor Nunca foi sorte, o suodo a escorrendo Me sinto mais forte, todos os dias treino Sempre a exaustão, a faixa surrada Buscando a perfeição, a disciplina vem de dentro A mente afiada, motivação extrema Acalejo, minha pegada, resultados expressivos Busco o topo, respeito acima de tudo Quando alguém fala com você Sem dor, sem ganho Sem suor, sem ganho Lute sempre, esqueça as dores Aqui é uma fábrica de gladiadores Sem dor, sem ganho Ser suor, sem ganho Lute sempre, esqueça as dores Aqui é uma fábrica de gladiadores Lute sempre, esqueça as dores Abaixa, DJ Xperia Espírito guerreiro, coração valente Mostra cada campeonato, destreza Supre, herente a cada luta que faz Mostra a superioridade Seu gás infinito, prevalece nos combates Na parte suave, ele é o monstro da atualidade Seu instilante autodoxo enlouquece a comunidade Os caras ficam boados, não tem pra ninguém Na XN te raspa, toreia e passa também Leão do nascimento, vovoo leão do lão Herói da nova engenhação, daltando o dedão Se tenta fazer guada, já era, ele passou E se tenta passar, esquece já do meu Zona Leste, SP se destacou na Cicero Costa, fundou a brotherhood Irmandade dos casca-grossa, sempre consistente Valente, inteligente, jiu-jitsu agressivo pra frente Vitória sempre sua mente Seu jogo sempre solta, o equilíbrio surreal Sai de cruzando o joelho, os guardeiros passam mal Se te bota na one leg, prepara pra decolar E se tenta passar, vai bater ou vai voar Estratégia afiada, sempre de olho no placar Se ele passa e tu emboca, ele vai te mochilar Quando não te pega, nos pontua ele vai te eliminar É tempo ruim, o tempo todo, todo o tempo sem cessar É o dois infinito, emanando em seu pulmão No tatame, vai pra briga, luta com o coração Seu jogo diferenciado, já virou inspiração Leandro Lô, nascimento, é nosso campeão Leandro Nascimento, fogo Leandro Lô Herói da nova geração, tocando o terror Se tenta fazer moda, já era, ele passou E se tenta passar, esquece, já virou Leandro Nascimento, fogo Leandro Lô Herói da nova geração, tocando o terror Se tenta fazer moda, já era, ele passou E se tenta passar, esquece, já virou Esquece, já virou Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza Vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Rato de Itadame, pra saber como é o jogo Tem que tá preparado pra qualquer prova de fogo Guerreiro decidido, não vai deixar pra depois Na luta sempre é tudo, pois se vacilar já foi Determinação, coragem, persistência técnica Tem que lhe dar o tempo, experiência estratégica A luta começou, agora é hora de botar em prática o que se treinou Derruba, passa logo, aguarda, põe 100 quilos, bota Raspa, pega as costas, aqui o ponto também conta Faz teu jogo, espera o momento certo Confunde o adversário, mostra que é mais esperto Representa a casa, vai, aterroriza E quando menos esperar, foi, finaliza Representa a casa, vai, aterroriza E quando o adversário, vai, 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 finaliza Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa E se fosse uma missão, não tem problema nenhum A gente treina forte mesmo pra ser o número um Jiu-jitsu, arte, suave em verde e amarelo Equipe Zé Carlos, Kersen, Gutenberg e Melo O treino é intenso, não é brincadeira não Greci, barra, naimi, naimi, nova união Brasília em jiu-jitsu, no vale tudo mostra Supremacia, então façam suas apostas Top, setai, kendou, box, karatê, muay thai Me prende pra um jiu-jiteiro, você logo cai Se leva pro chão, lamento, não tem perdão É uma questão de tempo, a finalização Mas só na competição, atleta não dá vexame Nada de violência, luta só no tatame Jiu-jitsu é coisa séria, não é pra quem escandaliza Se quer mostrar que é bom, vai pro tatame Finaliza Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Itadame, entra a porta e não alisa Tomai portanto a armadura de Deus Para que possai resistir nos dias maus E manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever Essas foram as palavras de Deus Todas as artes nos acompanhem Caminho mais difícil se torna glorioso Às vezes o mais fácil se torna doloroso Samurai no tatame ou na sua casa Respeite seus pais, pois são anjos sem asas Então vem, fecha com tímido o fio BJJ Primeiramente fé em Deus de seu ser Fecha com tímido o fio BJJ Primeiramente fé em Deus de... Samurais do tatame, esses somos nós Cumprimento de guerreiro, pode vir, então diga os Tem triângulo, tem homoplata E temos também a passagem de guarda Temos também o mata-leão Se tu não bater, tu apaga sangue e baga O fio BJJ, a instrução passou Estilo de vida, conduta, bushido O fio BJJ, a instrução passou O fio BJJ, estilo de vida, conduta, bushido Eu sou justiça, sem equivalente, coerente com as escolhas da vida Coragem, pra se manter firmado no caminho Os estreitos com fé e com paixão Compartilhando o que tenho de melhor mesmo que me faça falta Honestidade, entende com que o alheio não passa Meus olhos brilharam e vão morrer Se manter firmado no que digo, sabendo que não se volta atrás Lealdade, se recebe com quem me estendeu a mão lá atrás Como um lobo solitário, guiado pelo coração Como um lobo solitário, guiado pelo coração O fio BJJ, BJJ, BJJ Lalo Beats, MC Didi, viciado em Jiu Jitsu Sente o peso, White Shark Music é nóis Vem junto Sou viciado em Jiu Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia Eu não consigo parar Sou viciado em Jiu Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia Sou viciado em Jiu Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia Eu não consigo parar Sou viciado em Jiu Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia A minha namorada já está reclamando Me chama de viciado Porque eu só vivo treinando Disse que vai me largar Calma amor, pare com isso Você sabe que eu te amo Mas meu treino é compromisso Pede que eu falte treino Tá querendo atenção Mas se eu bota em costume Onde fica evolução Quando eu te conheci Já fui logo te dizendo Eu só posso namorar Quando terminar meu treino Ela fica chateada E sempre reclama Porque eu treino feriado E também fim de semana Tá deitada na minha cama Nas minhas costas pra um descanso Se ela passa uma perna Já defendo outro gancho Jiu-jiteiro viciado Nunca vai dormir no ponto Penso logo que é Malícia Pra ganhar os 4 pontos Jiu-jiteiro viciado Nunca vai dormir no ponto Penso logo que é malícia Sou viciado em Jiu-Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia Eu não consigo parar Sou viciado em Jiu Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia Sou viciado em Jiu Jitsu Eu não vou negar Treino todo dia, eu não consigo parar Sou viciado em jiu-jitsu, eu não vou negar Treino todo dia Quando estou no restaurante, olha só como eu sou louco O gaçom me traz a conta, sem querer respondo Osulinho na farmácia pra fazer reposição Estoque disparada, por isso é minha ostentação Jiu-jiteiro viciado, treina com intensidade Se tem treino, eu tô dentro, isso só os loucos sabem Vou mantendo a disciplina, com minha dose de loucura O tatame é sanatório e vários loucos de armadura Não consigo imaginar, nenhum dia sem treinar Mesmo estando machucado, no tatame eu quero estar O maluco no tatame, kimono é armadura Eu falo que é amor, mas pra uns isso é loucura Na verdade o que importa, é que o giro me deixa bem Relaxar os meus problemas, quando eu treino eu fico zen É um vício que faz bem, causando minha alegria Se você tá com medo, sai de perto, porque isso contagia Sou viciado em jiu-jitsu, eu não vou negar Treino todo dia, eu não consigo parar Sou viciado em jiu-jitsu, eu não vou negar Treino todo dia Sou viciado em jiu-jitsu, eu não vou negar Treino todo dia, eu não consigo parar Sou viciado em jiu-jitsu, eu não vou negar Treino todo dia B.O. B.O. dentro e fora do tatame ela mostra que é guerreira firme na pegada porque ela é jujiteira dentro da academia ela mostra que é guerreira mudada nos ferros ela é marombeira dentro da academia ela mostra que é guerreira mudada nos ferros ela é marombeira Ela é guerreira do Gil e nada ali abalada Cuida dos seus filhos, marido ainda cuida da sua casa Não perde um treino por nada, sem desculpas farrapada Quem acha que é sexo frágil se engana meu camarada Marmanjo passa mal quando pega jiu-jiteira Quebrando o preconceito ela mostra que é guerreira Treinando ela é caveira sem essa de regalia Mostrando sua paixão ela treina todo dia Ela luta campeonato fazendo o seu nome Se engana ou quem pensou que jiu-jitsu é só pra homem No tatame ela mostra que é a diferença Que a guerreira do jiu-jitsu tem pegada e tem essência Mulheres fazendo história dentro do tatame sem medo de nada Mostrando que dominou o solo guerreira de Gil sempre tá preparada Sem ter medo de nada, sem ter medo de nada Guerreira do Gil mostrando que ela tem pegada Dentro e fora do tatame ela mostra que é guerreira Firme na pegada porque ela é jiu-jiteira Dentro e fora do tatame ela mostra que é guerreira Firme na pegada porque ela é jiu-jiteira Dentro da academia ela mostra que é guerreira Moldada nos ferros, ela é marombeira Dentro da academia ela mostra que é guerreira Moldada nos ferros, ela é marombeira Ela é guerreira Ela é guerreira Ela é guerreira MCDD Alance Park, Mundo Corres Mais uma vez Salve Jana Oensing As guerreiras Pode deixar em busca Pode deixar em busca Faz esse gelo Onde tem poux O Deu Miles Dos атã Band Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar Vou finalizar Faixa preta eu respeito, admiro, mas não me intimido Se vacilar eu passo a guarda, logo finalizo Sou guerreiro sim, sou jiu-jitsu Os, tá no sangue, é compromisso Levo comigo a disciplina da arte suave Mas não se enganem no tatame, vai ser sem massagem Educação, doutrina, a arte é milenar Nunca esqueço a família, onde quer que eu vá Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Respeito a hierarquia, é necessário E com o tempo eu mudei o meu vocabulário Homoplata, army lock, leg lock e mata leão Chave de bíceps, panturrilha, só preto e marrom Revolução, aumenta a adrenalina Mão de vaca é bom lembrar, é só de azul pra cima As mãos estão galejadas, rasbei minha cabeça Orelhas danificadas, treinei pesado na cesta Tô focado, o campeonato vai ser no domingo Quem sabe eu pego um pódio e ganho um patrocínio Faz parte do meu sonho um dia viver disso Rap e justiça, todos que se dedicam Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem dançar vou lutar, vou finalizar Tô em pé, tenho fé, até o fim Pequeno me ergui, mas aprendi a caminhar Passo a passo, descobrindo o meu lugar Quando se é pequeno, purifica a essência Nos olhos de uma criança, é que flui a inocência Mas aprendi a correr, não tem como mais parar A vida bate, sempre sem avisar Por fora é uma rocha, por dentro é só pedrada Respiro fundo, absorvi mais uma pancada Não é objetivo, eu só tenho coração Não é meta, me entenda, eu tenho uma missão Não é por prêmios, é muito mais profundo A cada gota de suor eu vou provando Eu dou pro mundo, calejei a face de tanto que eu apanhei Beijei a lona várias vezes, mas sempre me levantei Mas quando a vida bate, você agarra ou tu aprende A entender ou ela te ensina na marra Em frente, em frente, em frente A cada dedo apontado, de formas diferentes A cada choro armazenados, gravados na minha mente A cada suor derramado, que nunca foi ausente A cada golpe acertado, de forma inteligente O medo de lacerado, já não está presente Poucos do meu lado, correndo firmemente No topo exaltado, subindo sorridente Não acreditaram quando eu segui em frente Jogo virou na marra, tomei sua chivata Não vou me submeter, peão de terno e gravata Acham ridículo da quebrada, vencendo isso é fato Querem a ilusão, vencedor lavando o prato Mas não nasci pra ser peão Roubei a trama, entendam, não é errado Viver do que se ama, passei como o Neymar Passo um pano, vou tomar o que foi tomado Esse é meu plano Em frente, em frente, em frente Eu vou seguindo em frente Em frente, em frente, em frente Eu vou seguindo em frente Em frente, em frente, em frente Eu vou seguindo em frente Em frente, em frente, em frente, sem o inimigo Rantaram o ataque feita Abriu a jaula, então soltaram os leão Daqui de dentro, um só sai e o outro fica no chão Garrafinada, vai tomar, bote na jugular Bota pra dormir, finalizar e faz babada em descerrado Então o cunho fechado, espírito focado, mente e corpo blindado Olhar fixo no adversário, é jogo de xadrez Na gá é prau, prau, então vai, fecha a guarda Esquerda, direita e prepara a montada Ganhar ou perder, aí lutar é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais Chute, soco, sangue e saliva Ganhar ou perder, lutar é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais Já nasci de kimono, tatame é meu berço, parça Na mamadeira o empa, segura, as fraldas é faixa Bem-vindo ao meu mundo, pra vencer vai ser mó uva Treino difícil, luta fácil, esse é o lema Abriu a jaula e cai pra dentro Não trema, não trema Pra muitos o chão fim Pra nós é o início MMA Esse é meu vício, it's time, it's buff Eu digo a pena, quem me é depois? Se o portal fecha, já era, não tem migué Só quem é, fica de pé Sem chance pra ator Vamos ver quem é zika E quem é os falador Ganhar ou perder, lutar é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais Pra cicatrizes do corpo e orelha amassada Meu esquadrão é classe A Equipe de elite, caiu pra dentro o pit Tipo os sem chance pros dead pit Takama é oceano, eu santo o barão Aqui poucos sabem nadar Se afora é uma guerra, eu não sei se não Fogam no chão, de pé uma muralha O rolo é compresso, atropelando quem vier No veneno sempre tô Superman, punch, chikmura, dobleg Torção, crowdbound, army lock, jab Estamos na guerra, mas defendemo a paz Retroceder nunca, render-se jamais Ganhar ou perder, lutar é minha vida Eu fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais Chute, soco, sangue, saliva Ganhar ou perder, lutar é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais делать Partar o ataque, varied-se jamais Volitar o ataque, exager-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Chute, soco, sangue e saliva Ganhar ou perder, lutar é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Yo, hey man, check the end of my voice Tô pronto pro combate, boto pro chão, pegada de alicate Inteligência, xadrez humano, guardeiro ou passador, desembola o plano Caiu pro baixo, as tala vista, guarda-aranha ou de la riva Se for por cima, distribui o peso, vacilo ou montou, cê vai ter êxito Sobrou um braço, katagatame, estrangulamento, rosto no tatame É treinamento, mano, não é sorte, pura técnica, arm lock, leg lock Chave de perna, estoura o joelho, aí já era, guilhotina Chama pra guarda, aperta forte, se não bater apaga Gil, jitsu, 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 jitsu de mão, baiana americana, mata leão, bravo chucky, mão de vaca, triângulo de perna, romoplata, são vários golpes pra cada situação, barato é louco, desacredita não, pega o kimono, amarra a faixa, treinamento duro, tipo faixa de gaza, arte suave, paixão e glória, dedicação, gosto da vitória, Brasília, um jiu-jitsu representa no UFC, no submission é bonito de se ver, deixo meu salve pra cada jiu-jiteiro, ross, tamo junto guerreiro, jiu, jitsu, jitsu, jiu, jitsu, jitsu, jiu, jitsu, 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 ad milenar, ad milenar, Deus abençoe. Jitsu, 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 jiu, jitsu, ad milenar, aí por aqui é o 不ceia, original rap, lado a lado com a família Dela Riva, salve, salve o nosso grande mestre, Flávio Ferreira, Essa é a nossa bandeira Que inimigos tem o valor Aqui não se esquiva, parte pra cima Com disciplina, duelando também na rima O rap é compromisso, jiu-jitsu não é viagem Se fecha na guarda, dá um gás e faz a raspagem Pros que duvidaram, até tiraram um sarro Só pra ser mais exato, guerreiro aqui vem do barro Exposição, sem limite, pegada forte, resiste Quero respeito, conquiste, porém não me subestime Vou seguir na humilde, verdadeiro até o fim, entende? Acreditando em quem acredita na gente Pra quem pensou, quero mais um filho de madame Pois se enganou, pois é de sofrimento, suor no tatame Do treinamento intenso, mandando bronca Na hora do rola do campeonato, é que bate a responsa Arquibancadas lotadas, os irmãos no apoio Adversário tremulo, olhar olho no olho É dado início, e os nervos vão a flor da pele Mas nada que é boa técnica não supere Ao final, o que interessa é o resultado Com força e honra, viva bem representado O pano sem pano, é no tatame ou no ringue Desafio sempre aceito, pois aqui ninguém se finge Vem do ódio, o amor, a proteção do senhor Aqui real família, um time de vencedor Resgatado das ruas onde a vida é um vale tudo Verdadeiros guerreiros, gladiadores do submundo Perco batalhas, mas sei, vencerei a guerra Lutar até o fim, que seja assim, ninguém se entrega Mas como sempre, representando a rapa humilde Sabendo que pra vencer vai prevalecer a atitude Pronto pra ataque, caindo pra dentro O cadeado não abre, Deus me livre Guarde o sofrimento, todas as fases Guerreiro tá em pé, e sempre pronto Pra duelar concentração Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Música Acordo bem cedo, tomo meu café, obrigado meu Deus por me pôr de pé O dia de trampo já vai começar, eu sigo na raça pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro, trabalhador, um pai de família Que nada abala, nem passa minha guarda, pois jogo de gancho pra raspar a vida Vou matar meu leão, não deixo pra depois Pois guerreiro focado, sabe que é foda ter que matar dois No tatame eu brigo, e na vida também Então vamos a luta, tá fácil pra ninguém Ando devagar, já tomei leg lock Não aponte o dedo, quem estica o braço leva arm lock Eu não conto com a sorte, sorte é treino pesado Várias repetições, sempre traz resultado Eu não quero só meia, o meu sonho é gigante Contivar lutadores, em suas lutas constantes Levantar a cabeça, do meu povo guerreiro Você quer você pode, você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé, pra seguir na missão Sempre peço ao pai, pros irmão proteção Agradeço pro treino, sem nenhum machucado Digo amém depois forço, o meu treino é sagrado Tatame é selva, a vida é selva Temos que matar leão dentro e fora do tatame Você pode mais guerreiro, você tava pensando em desistir Porque no tatame tá difícil, na vida tá difícil Levanta a cabeça, levanta a cabeça e vai a luta Tamo junto Tô de volta no jogo, mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico, meu modo sagrado é o que mondo no corpo Eu tô de volta no jogo, consciente em frente e luto Minha guarda, gancho, aranha dela riva, aqui eu passo tudo A mão toda calejada, de tanto que estouro a pegada Nada conta quem pratica outro, mas o nosso esporte é troca porrada Esfora com sangue na testa, pra gente é motivo de festa O prêmio do teno pesado, cada posição a escolha é certa A alegria de um louco, é ir contra outro Quem é entrada de tambor na perna, guarda de lapela, puxa virimbolo Eu agradeço a Deus, pelo corpo em perfeito estado Vou poder conseguir exercer, cada movimento que eu tenho treinado Apenso é uma oportunidade, de ver e poder contemplar Pessoas com limitações, através do esporte a vitória alcançar É jiu-jitsu, revolução, terra é de cachorro louco Pensou que era só isso, então espera mais um pouco Eu tô de volta no jogo, mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico, meu manto sagrado é o que mondo no corpo Eu tô de volta no jogo, consciente em frente luto Minha guarda, gancho aranha, dela riva aqui, eu passo tudo Eu tô de volta no jogo, mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico, meu manto sagrado é o que mondo no corpo Eu tô de volta no jogo, consciente em frente luto Minha guarda, gancho aranha, dela riva aqui, eu passo tudo Puxei pra guarda, travei, mangue, gola dominada Um army lock no pote, cerqueira que é cobra cara No vestido, naja, black sheep, segue em frente Às vezes pisando em brasa, deu mole Não defendeu, levaram seu braço pra casa Passa nada, nada passa, nem pode Jogo de guarda, conceito, estratégia, deu mole Levou, sacode, fecha o kimono Amarra, faixa, antes de entrar, cumprimento do jogo Fecha o kimono, amarrar, faixa, graças a Deus o tendo começou Puxou pra guarda, aranha fiada, pegada forjada na dor e na raça Duvidou que passa, um papo foi dado, se cai na cinquenta, ficar aleijado Passagem voando, ligou um concote, esticou o seu braço e tomou a melota Pra tirar foto, favor, não sufoque, atraindo fãs igual o destaque Fibonobit e belina, rima, busca, vicia e a minha sina Pegada, trucida, bilhote, assassina Mas mesmo o assim tem que ter disciplina, o esporte é sério, tem que respeitar Nesse caminho nunca vacilar Kimono honrado é meu manto sagrado Minha armadura por Deus é pendado Treino difícil, agora é bem fácil Isso depende do seu resultado Nada é barato, entenda meu caso Sangue e suor é um preço bem caro Eu tô de volta no jogo Mesmo que o tempo seja pouco A ciência é levada, eu pratico E meu manto sagrado é o kimono no corpo Eu tô de volta no jogo Prociente em frente e luto Minha guarda, gancho, aranha, dela riva que eu passo é tudo 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 Eu tô de volta no jogo Mesmo que o tempo seja pouco A ciência é levada, eu pratico E meu manto sagrado é o kimono no corpo Eu tô de volta no jogo Prociente em frente e luto Me adoro Então eu criei um nicho chamado Dino E aí justamente ele já luta e diz Eu espero que nunca substituí a força É difícil eu não me ganhar Let's go Invocação ninja Jotatame, arena, kimão no vestio, guerreiro tipo armadura suprema Sangue, suor, cai, levanta, segue firme Comigo vem o meu clã, minha família, meu time Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Onde a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Que treina duro, luta fácil, passa o carro, vai Aqui o céu é o limite, o guerreiro não cai A nossa arte é suave, impossível de combater Pra uns bater é ganhar Pra nós bater é beber Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões, aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer É onde a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo, onde vida é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Que treinar duro, luta fácil, passa o carro, vai Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, da azar, de da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigos meus, ir pro crime de otário Vi cinco pretos na favela, vira empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada, o jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Nas sacadas modelo tomando sol, capo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol, tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel, duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela, fala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada, o jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Jiu Jitsu A arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar a todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo Devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, marcas boas Pedra dura é isso, peso riso Shimu, Babalu, um doce, bum Tem que ser tudo pro inimigo, o guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria Martai, Anderson Silva, Vanderlei Silva Vem que vem, mas vem na fé Chute box tem que dar, Routmar e Pelé A força vem do alto, pronto pra macaco Sem temor, sem medo O Luiz Azeredo, tá conosco, é mais um crente Pra o Luiz San, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente No ensino a mãe, pronte querido, não foi jogado ao Léo Brilhará para ser cliente, Aguero Miguel Olhem para os seus irmãos, companhia, alteridade louca Existe a motivação pra ser, mas se ninguém errou Mas se ninguém errou, mas se ninguém errou Que a gente apaga, mas não bate Aqui é só assunto, compensa pra lutar Enventar todo mundo, apaga mas não bate Seja assunto, operações de noxito Não lúcida, apaga boas A gente apaga mais pra longe, aqui é só assunto Confessa pra lutar, inventar todo mundo Apaga mas não bate, seja assunto, operações de noxito Não lúcida, apaga boas Ciclano é muito pesada, então tô a pá pá Acelina, pá pá Eu sempre vivo da persistência, corra com a guardia do saída Evidência, bíblia, peso pesado, artista, ventrinhos, manila Quem foi que fez o brilho? Que rote americano? Será americano? Aplicado por vacina americana Logo me falam que aqui não tem só banana Vê Ciclano Rússi, 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 Rússi Rússi, 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 Rússi Hoje inteiro, eu não acabei de fazer, mas também não tem a morte Por perder, não guardo pra sol Não tem de se parar, já quero pé de plano E tudo é forte, fé em Deus Jesus é rocha forte Aparna, mas não bate Aqui é só raçudo Conforça pra lutar Enventar todo mundo Aparna, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Liquida, apagamento A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Conforça pra lutar Enventar todo mundo Aparna, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Liquida, apagamento Seja no Pride, Mad, QFC Mas hoje o Rio de Janeiro, Nordeste, OSP Amigo, se meu voltará contra você É muito tempo de defender O que é importante, mas que mandem a mente Só pode haver um então Que seja você, Rai Lander, sobrevivente Doce a penose, abriu o ar para passar os valentes Fecha a mão em céus, Deus A luta é principal, não é conta a carne Saddam é o seu real oponente Nosso povo emocional contra o corte A gente apaga, mas não bate A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Conforça pra lutar Enventar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu A gente apaga, mas não bate A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Conforça pra lutar Enventar todo mundo Eu não tinha apaga, mas não bate Aqui é só raçudo, operação Eu não preciso corrigirão A gente apaga, mas não tem A gente apaga, mas não bate Afagarem as notas, significa perseverança Mas não existe o objetivo Significa ganhar a homilandesa Mas não existe o objetivo Não existe o objetivo Que eu superasse a domínio Não existe o respeito O que eu tenho é o seu terror Ele muda Nunca não se deixe destruir, Deus interna o sistema que nos faz em mim Eu tenho na lenda, 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 eu tenho na lenda Luta, tome, prego e desolado, nem só pense que entendem Deus ao seu lado, Jê, o pai, o comandante, você é seu lado Aplausos Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão, vai na força do Deus vivo e desce a mão Solta o soldado eficiente e não vacila, não cai duas vezes no chaveco da Dalina Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira, essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem frega o pregador, mas briga com amor, com paixão Bate pesadão na peleja, pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock balboa, toma suco e ainda briga em pé Sangre pelo sonho, sangre pelo nariz Mas não deixe de escapar, a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pá Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e faz que tá no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, mano inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão e faz que tá no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, mano inimigo para o chão Desce a mão, pai, desce, desce a mão Montrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca Dê a conselha dos antes de ser meio comprando Só que aí não dá nada na hora de colher A gente corre dando risada, ninguém me pega Tô ligeiro, não paro nos cantos Do lado pro outro, direita e esquerda Um, dois, um, dois, zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Navalha cega, aqui não corta nada Eu vim preparado pra guerra, aqui fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Vão de explodir minha ira, poligre não vai sobrar mais nada Bateia, time, isso não vai adiantar Quando eu sou daqueles que não faz de alma Vem que disparou não dá pra segurar Martela, martela, martelão Outra pressão que nem trovão que sacode a terra Marca uma geração, bate o pesadão, faço ficar no chão Bate, piso não, bate, piso não Bate, piso não, enfa, faz ficar no chão Bate, piso não, pá, bate, piso não Bate, piso não, mano, inimigo, pá no chão Bate, piso não, pá, bate, piso não Bate, piso não, enfa, faz ficar no chão Bate, piso não, pá, bate, piso não Bate, piso não, mano, inimigo, pá no chão Eu sou brigador das ruas, brigador dos rangers Sou soldado de elite, não me souvestime Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando eu faço um exame, brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com o diabo, brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lajes que tenho que bater, brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer, luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar, a guerra é só uma voz que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite é que são conectorados, os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado, seu nome não fica escrito ou então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos, no mundão cruel não tem vez pros facos Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos, no mundão cruel não tem vez pros facos Bate pesadão, bá, 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 bá A CIDADE NO BRASIL 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 E se você tem missão, não tem problema nenhum A gente treina forte mesmo pra ser o número um Jiu-jitsu, arte suave em verde e amarelo Equipe Zé Carlos, Kersen, Gutenberg e Melo O treino é intenso, não é brincadeira não Grace Barra 99, nova união Brasília em jiu-jitsu, não vale tudo, mostra Supremacia, então façam suas apostas Top C, Taikin, Gold Box, Karate, Muay Thai De frente pra um jiu-jiteiro você logo cai Se leva pro chão, lamento, não tem perdão É uma questão de tempo, a finalização Mas só na competição, atleta não dá vexame Nada de violência, luta só no tatame Jiu-jitsu é coisa séria, não é pra quem escandaliza Se quer mostrar que é bom, vai com tatame Finaliza, vai, finaliza Vai, finaliza Rato de Tatame Ele na porta e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de Tadã, ele na porta e não alisa Acordo bem cedo, tomo meu café Obrigado meu Deus por me pôr de pé O dia de trampo já vai começar Eu sigo na raça pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro Trabalhador, um pai de família Que nada abala, nem passa minha guarda Pois jogo de gancho pra raspar a vida Vou matar meu leão Não deixo pra depois Pois guerreiro focado Sabe que é foda ter que matar dois No tatame eu brigo E na vida também Então vamos à luta Tá fácil pra ninguém Ando devagar Já tomei leg lock Não aponte o dedo Quem estica o braço leva armlock Eu não conto com a sorte Sorte é treino pesado Várias repetições Sempre traz resultado Eu não quero só meia O meu sonho é gigante Contivar lutadores Em suas lutas constantes Levantar a cabeça Do meu povo guerreiro Você quer, você pode Você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé Pra seguir na missão Sempre peço ao pai Pros irmão proteção Agradeço por treino Sem nenhum machucado Digo amém Depois forço O meu treino é sagrado Tatame é selva A vida é selva Temos que matar leão Dentro e fora do tatame Você pode mais, guerreiro Você tava pensando em desistir Porque no tatame tá difícil Na vida tá difícil Levanta a cabeça Levanta a cabeça e vai à luta Tamo junto Tchau 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 Jiu-jitsu Revolução Terra de cachorro Louco Deu mole Não defendeu Pega o braço Pescoço Jiu-jitsu Revolução Arte milenar E cachorro Não bateu Se prepara Vai apagar Jiu-jitsu Revolução Terra de cachorro Louco Deu mole Não defendeu Pega o braço Pescoço Jiu-jitsu Revolução Arte milenar E cachorro Não bateu Se prepara Vai apagar Sou do país do futebol Mas o tatame é minha essência O caráter de um homem novo Forjado na truculência Às vezes Não tem demora Quando viu birimbolou Nem preciso botar pro chão Armilock Voador Sozinho Eu nada sou Com dois Eu tudo posso Já nem sei trocar socos Pois prefiro quebrar ossos Puxo gás Chamuá O gongu não é pra parar Na produção de endorfina Sineta é massacrar Ronde dos cachorro louco Que a sua orelha amassa Atropelo Passa o calo Leva seu braço pra casa Estrangula na prisão Disciplina Fé Honra Coragem Humildade Quem não bate apaga e sonha Tia milenar É bonita Chega Dá gosto Quando tu pensa Que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate apaga Deixa de ser pouco Parou Comprimenta Volta e começa de novo É Jiu Jitsu Revolução Terra de cachorro louco Deu mole Não defendeu Pega o braço Pescoço Jiu Jiu Jitsu Revolução Arte milenar Arte milenar Em cachorro Não bateu Se prepara Vai apagar Jiu Jitsu Revolução Terra de cachorro louco Deu mole Não defendeu Pega o braço Pescoço Jiu Jitsu Revolução Arte milenar Em cachorro Não bateu Se prepara Vai apagar Não para Aqui não tem stop Não adianta correr Que eu te pego No leg lock É tempo ruim Tempo todo Ainda pode ficar pior Alimento Meu sonho A cada gota de suor Pode tentar Aprender Procura fazer igual Mas o nosso BJJ É referência mundial Se Jesus É a luz Que ilumina Nosso chão Mugimono É nossa pele Jiu Jitsu Revolução A cada treino Uma fase Que eu aprendo Uma posição Aos meus amigos De treinos Mais chegados Que irmão Osso Disposição Essa é a caminhada Que começa no triângulo Termina no homopata É brasileiro Jujiteiro Legado Que perdura Já que o golpe Tá encaixado Seja a pressão Da Kimura Quem não gosta Atura Meu corpo Cheio de lesão Fijo que não sinto dor E continuo na pressão Jiu Jitsu Revolução Terra de cachorro Louco Deu mole Não defendeu Pega o braço Pescoço Jiu Jitsu Revolução Arte milenar Em cachorro Não bateu Se prepara Vai apagar É Jiu Jitsu Revolução Terra de cachorro Louco Deu mole Não defendeu Pega o braço Pescoço Jiu Jitsu Revolução Arte milenar Em cachorro Não bateu Se prepara Vai apagar Filho MC Black Sheep Na produção Felipe Pipo Espartanos Oeste Uma profissão Trajetória De vitória Sangue, suor e glória Kimura e Singoreg Escreverá nossa história Na pegada Um braço forte De trator Estratégia O nome do jogo Guardeiro ou passador Birimbolo Então façam suas apostas Sem demora É tudo rápido Piscou Já tô nas costas No Vinicius a gama Filho agora GF Team Quem te via no começo Nunca imaginou assim A resposta da crítica Irmão É o resultado Eu nasci pra ser leão Nunca serei derrotado É carioca Jujiteiro Gosto de guarda-laçada Relaxa Não passa nada Ainda raspo de homoflata Nascida no subúrbio Virou tema Assunto Hoje a GF Team Tá espalhada pelo mundo Mestre Júlio Saudoso construtor Reverencia a origem Onde tudo começou Rau Rau Joguei puxão Raspei Montei Fiz um clique Arte suave Depois finalicei Rau Rau Amarra Faixa E volve embora Pega Joga puxão Cata guruma de gola Rau Rau Rai Rasguei puxão Raspei Montei Fiz um clique Arte suave Depois finalicei Rau Rau Amarra Faixa E volve embora Pega Joga puxão Cata guruma de gola Graças a Deus tenho disposição Aperto o estrangulo No mata leão Passo arte de chão Não tô de bobeira Parece o Miscânia Rodolfo Vieira Sai da frente Que a gente acelera Ganhou leg lock Ficou sem a perna Raspei Talento Aperta Sem dó Black belt Arthur César Gogó O bonde é gigante Tem nome na lista Vitor Bonfim Ricardo Evangelista Palavra importância É de suma Teodoro Boquinha Também barauna Ombro na cara Abaixa o quadril A pressão aumenta Endorfina Subi o joelho Na barriga Passo a passo Eu moro e pra mim Fico sem o braço É filme de terror A pegada assustou Já passei a lapela Você apagou Tentou me parar Dei a volta Subi Hoje fecho com topo Eu evoluí Raul Raul Rejoguei puxão Raspei Montei Fiz um clique Arte suave Depois finalicei Raul Raul Amarra Pacho Eu me embora Pega Joga puxão Cadá curuma de gola Raul Raspei Puxão Raspei Modelo Depois finalicei Raul Raul Amarra Pacho Eu me embora Joga puxão Cadá curuma de gola Raul Raspei Puxão Raspei Modelo Cutá Suave Depois finalicei Raul Amarra Pacho Eu me embora Pega Joga puxão Cadá curuma de gola R 축ame Invocação Ninja J.T.A.M.E.A.R.E.N.A. Que mão no peste o guerreiro tipo armadura suprema Sangue e suor cai, levanta, segue firme Comigo vem o meu clã, minha família, meu time Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões aqui só tem casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Onde a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Que treina duro, luta fácil, passa o carro, vai Aqui o céu é o limite, o guerreiro não cai A nossa arte é suave, impossível de combater Pra uns bater é ganhar, pra nós bater é pire Só casca grossa, só, só casca grossa Time de campeões aqui só tem casca grossa Só casca grossa, só, só casca grossa Isso é pra quem pode, não pra quem quer Onde a gente põe o rosto, são poucos que põem o pé Arte suave, que incomoda e causa espanto Falar que treino é fácil, difícil é honrar o kimono Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Arte suave é o estilo de vida, é o esporte, é o vício Aqui é jiu-jitsu Hoje acordei cedo com barulho, de chuva muitos ficam Na cama mas eu vou para a luta, acordo bem cedo Essa é a minha rotina, preparo meu café e jogo a proteína Abro a janela, olho já o tempo Tá frio pra caralho, ainda por cima tá chovendo Nada é capaz de impedir de eu ir treinar Não é uma chuvinha que vai fazer eu parar No meu esporte eu sou o responsável Pela minha vitória ou pelo meu fracasso Vou a pé, mesmo não sou um cara simplesão Como assim no Brasil sou um simples cidadão? A dor é o fim O que é o dossiê? Quando a morte está chegando O que é o bônus é ouro? O que é o bônus é o suficiente? A voz está chegando O que é o bônus é o que? A voz está chegando A voz está chegando O que é a casa que vai fazer O que é o bônus? E o futebol é o dia? Mas não desisti, por isso eu tô aqui Não desisti do teu sonho, não foge da tua luta Persiste nessa porra, a vitória já é tua Sempre me pergunta porque eu amo o santuário Respondo porque sou o meu adversário Vencendo meus limites a cada treino Quem não fica feliz quando fala tá crescendo Vejo meu esforço, tudo não foi vão Eu amo meu esporte, é a musculação Não desisti do teu sonho, foca no resultado Alguns meses você já tá trincado Tem dia que tô mal, não tô me sentindo bem Enquanto os moleque aí treinam sem whey protein Mas tem garra, tem força, tem disciplina Pré-treino é o caralho, para de desculpinha Vejo já um frango, fala que não vai treinar E seu pré-treino acabou de terminar Você tem que ter moças, é dentro de si Vaza seu frango, gaiola seu chassi Você nessa hora deve tá na academia Escutando esse som, refletindo na sua vida Ou tá no PC, procurando um incentivo Ou deitado na cama, tá refletindo Não importa o que seja, qual seja o problema Recomece por preciso, que vai valer a pena Se perdeu um parente, você tá malzão Eu sei que é foda, já vivi a sensação Não briga assim não, ele acompanha sua vida Tá no melhor lugar onde não existe covardia Espero que entendam, esse é o recomeço Tô aqui pra motivar, todos meus guerreiros Música 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 Amém. É irmão, as vezes temos que ser forte, se for preciso, é começar tudo de novo, mas aí, só não desista, persista, lute pelo seu sonho, nada, vai ser em vão. E aí, por aqui a Odisseia, original rap, lado a lado com a família Della Riva, salve, salve, nosso grande mestre, Flávio Ferreira, essa é a nossa bandeira. Aqui não se esquiva, parte pra cima, com disciplina duelando também na rima, o rap é compromisso, jiu-jitsu não é viagem, se fecha na guarda dá um gás e faz a raspagem, pros que duvidaram até tiraram um sarro, só pra ser mais exato, guerreiro aqui vem do barro, disposição sem limite, pegada forte resiste, quero respeito conquiste, porém não me subestime, vou seguir na humilde verdadeiro até o fim, entende? Acreditando em quem acredita na gente, pra quem pensou que era mais um filho de madame, pois se enganou, pois é de sofrimento o suor no tatame, do treinamento intenso mandando bronca, na hora do rola do campeonato é que bate a responsa, arquibancadas lotadas, os irmãos no apoio, adversário tremor no olhar, olho no olho, é dado início e os nervos vão a flor da pele, mas nada que é boa técnica não supere, ao final, o que interessa é o resultado, com força e honra, viva bem representado, com pano ou sem pano, é no tatame ou no ringue, desafio sempre aceito, pois aqui ninguém se finge, vem do ódio ou amor, a proteção do senhor, aqui real família, um time de vencedor, resgatado das ruas onde a vida é um vale tudo, verdadeiros guerreiros, gladiadores do submundo, perco batalhas, mas sei, vencerei a guerra, lutar até o fim, que seja assim, ninguém se entrega, mas como sempre, representando a rapa humilde, sabendo que pra vencer vai prevalecer a atitude, pronto pra ataque, caindo pra dentro, o cadeado não abre, Deus me livre, guarde o sofrimento, todas as fases, guerreiro tá em pé, e sempre pronto pra duelar concentração, agora o bicho vai pegar. Eu whis pelo Titanic, vamos ser assim, ninguém se entrega, humilde, humilde o Арdo Tatame, o treinamento intenso, mandando bronca, na hora do rola do campeonato é que bate a responsa, arquibancadas, lotadas, os irmãos do Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedras duras é isso Pedro Rizzo, Shimu, Babalu, um, dois, pum Tem que ser tudo pro inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria Muay Thai, Anderson Silva, Wanderlei Silva Vem que vem, mas vem na fé, chute box tem vida, Hotmart e Pelé A força vem no alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Luz é zeredo, tá conosco, é mais um crente Pra oração, astuto como uma serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento antiturido não foi jogado ao Léo Ele era pra sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriam a outros brasileiros Isso é a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Nem cuida, vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Não me cuida, vagabundo Se quer uma mão pesada, então toma Pó, pó, acelino Pó, pó, é um exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado, Adilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez os gringos norte-americanos Chorada americana, africada por uma sul-americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Gay Ciclã, Royce e Hickson, meu sonseio Oceã, Jujiteiro, não é kamikaze Mas também não tem nem morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar, já que era pé de plano Vitor, meu forte, fé em Deus Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Nem cuida, vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Nem cuida, vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Sabe se defender O punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um, então, que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós, abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, encerra os dentes A luta principal não é contra a carne Da tua casa É o seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços, tu te usana a arma de loja Lute e limpo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez, sabia? De gigante bolinha te levantar Manda vir Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação, estilo jitsu Limpo e da vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação, estilo jitsu Limpo e da vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apagar, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro Guarda o caminho até a glória Não desista Nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como faz e por aí Entre na arena e não trema Não, vi, não Entre na arena e não trema Não, vi, não E não, tatame, frio e desolado Nem ele só vence Quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante Você é soldado Me and my niggas Tryna get it, ya bish Hit that house, Nick Tell me, is you with it, ya bish Home invasion, what's persuasive From nine to five I know it's vacant, ya bish Dream to livin' life like rappers do Back when kind of rappers wasn't cool I fucked Sherain and went to tell my bros Then up Sherain and let it burn came on Hot sauce all at night time rhyming, ya bish On the high that we start whining, ya bish The only thing we had to free our mind Then reach that verse when we see dollar signs You lookin' like a easy come up, ya bish A silver spoon, I know you come from ya bish And that's a lifestyle that we never knew And that's a lifestyle that we never knew Now go at a revenue for the revenue And go Halle Berry, or hallelujah Pick your poison, tell me what you doin' Pick your poison, tell me what you doin' Everybody go respect the shooter But the one in front of the gun lives forever The one in front of the gun, forever And I been hustlin' all day This a way, that a way New canals and alleyways, just the same Money trees is the perfect place for shading That's your side fee, nah Nah Eight dollar mic, just fuck your main bitch That's your side fee, nah Eight dollar mic, say fuck the niggas that you gain with That's your side fee, nah Eight dollar mic, just make that lane switch That's your side fee, nah Eight dollar mic, turn to a million Then we all rich, that's your side fee Dreams of livin' life like rappers do Bump that new E-40 after school You know big ballin' with my homies Roll Stevens had us thinkin' rational Back to reality, we poor, ya bish Ain't nothin' casualty at war, ya bish Two bullets in my Uncle Tony head He said one day I'll be on tour, ya bish That Louie's burgers never be the same A Louie belt'll never ease that pain But I'ma purchase when that day is jerkin' Pull off at churches with Kareli skirt Gang signs out the window, ya bish Hopin' our love will offend you, ya bish They say your hood is a pot of gold And we gon' crash it when nobody's gone It's a holla baron, a holla baron Take your boys and tell me what you do Everybody go respect the shooter But the one in front of the gun lives forever The one in front of the gun, forever And I've been hustlin' all day This a white, better way Do canals in alleyways just to say Money, cheese, it's the perfect place Shading, that's just our fit Nah, nah Eight dollar mic, just fuck your main bitch That's just our fit Nah, eight dollar mic Say fuck the niggas that you came with That's just our fit Nah, nah Eight dollar mic, just make that lane switch That's just our fit Nah, eight dollar mic Turn to a million and we all rich That's just our fit These are the last one out to get this dope Don't wait Grab one of your bucket head and hoes No way Hit the street and we break the code Don't wait These are breaks when they on patrol These are the last one out to get this dope Don't wait Grab one of your bucket head and hoes Don't wait Hit the streets and we break the code Don't wait These are breaks when they on patrol Don't wait Magic rock up in them projects Swear them niggas picket pockets Santa Claus don't miss them stockings Liquor spilling, pistols popping Baking soda, y'all are whipping Ain't no turkey on Thanksgiving My homeboy just domed a nigga I just hope the Lord forgive him Pots with cocaine residue Every day I'm hustling What else is a thug to do When you eat cheese from the government Gotta provide for my daughter And them get the fuck up out my way, bitch Got that drum and I got them bands Just like a parade, bitch Drop that work up in the bushes Hope them boys don't see my stash If they do tell the truth This the last time you might see my ass From the gardens where the grass ain't cut Them serpents lurking blood Bitches selling pussy, niggas selling drugs But it's all good Broken promises, still you're watching Tell you what time it is Take your J's and tell you to kick it Where a falaka is In the streets with a heater under my dungarees Dreams of me getting shaded under a money And I've been hustling all day This a way, better way Luke knows the alleyways Just to say Money trees is the perfect for the shade And that's just how I feel Thank you Senhoras and Senhoraes don't listen to you Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Faixa preta eu respeito, admiro, mas não me intimido Se vacilar eu passo a guarda, logo finalizo Sou guerreiro sim, sou jiu-jitsu Tá no sangue, é compromisso Levo comigo a disciplina da arte suave Mas não se engane no tatame, vai ser sem massagem Educação, doutrina, a arte é milenar Nunca esqueço a família, onde quer que eu vá Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Respeito a hierarquia, é necessário E com o tempo eu mudei o meu vocabulário Homoplata, armlock, leglock e mata leão Chave de bíceps, panturrilha, só preto e marrom Revolução, aumenta a adrenalina Mão de vaca é bom lembrar, é só de azul pra cima As mãos estão calejadas, raspei minha cabeça Orelhas granificadas, treinei pesado na cesta Tô focado, o campeonato vai ser no domingo Quem sabe eu pego um pódio e ganho um patrocínio Faz parte do meu sonho um dia viver disso É bicho chique a todos que se dedicam Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Qual é o oi, onde você tava, com quem tava, onde foi Não imaginava que o tempo de ouro E nunca parado, ligado, não onde que vou Observando o lugar de que tô E percebi que o oi morreu Morreu, eles devem ser agora mesmo Os homens chegam, nem o fad primeiro Vou ficar ligado que o clima tá agitado Mas nem precisa correr Se não beber, mas dessa vez não beboi Mas ninguém suou Até quem, até quem Tentou permanecer Mas é preciso acreditar Na força de Deus que dá Um boi Original, run the boys, cai, vai Que a sociedade é sem massa De quem vacila cai Porra atrás, cavaleiro de Jedi Confrontar o monstro Que tira o que é dos outros Inclusive a paz, liberdade, capa atrás Abolição pra paz, a vida é seu tesouro Corre como um sonho Se tropeça é tonco Ou se erra vai de novo Que o jogo é pra quem faz Só pra paz, corre atrás Que planta a colherá A vida dá em dobro Mas tira-se piscar Quão é o ó, 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 ódio? Onde você tava com quem tava Aonde foi? Não imaginava com a quebrada já moriu Por que vida não dá, foi dar Por que vida não dá Por que vida não dá, foi dar Por que vida não dá Por que vida não dá, foi dar Por que vida não dá, foi dar Por que vida não dá, foi dar Impulsiona a vida e me faz louco A rua é quem vai determinar Quem é e quem não é quem vai ficar Porque a rua não é sua, sei que tem que ser da rua Pra admirar a rua, seja no sol ou na chuva Jelo-boot ou de chinelo No verão ou no inverno, na favela ou nos prédios O cara limpa com remédio, time do louco Se moscar já foi, a rua não dá boima O moleque sou da favela, de coração vagabundo, off e por sol Um segundo a razão desse mundo, entender se do amor, se interesse ou rancor Se as diferenças não diminuem, sem nossa origem pela dor Quero que seja, somos semelhantes, desde antes disso criado a imagem do Senhor Cada vida uma verdade, um caminho, uma história Cada dia a coragem, cada fase uma memória De cada momento, de cada lamento, de cada glória Pra cada louco, pra quebrada que morre Qual é o ó, 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 É porque vida não dá coisa, porque vida não dá Sigo desviando a mufuca, meu patrão no pescoço Um oitão na minha nuca e já passou do almoço Um baú na garupa, vou de moto a milhão Se não é entrega que carrego, comigo caduca A busca por dinheiro sufoca, machuca No corredor quase batia, mu toca na fuca Mas tô ligeiro no piloto, eu não durmo de toca Toma cuidado, sai da frente, tiazinha tá louca Reflexo apurado, cachorro maluco Fumaça gruda até no forro do meu bobojaco Peço passagem por dentro, atento as ruas do centro O escapamento, o túnel faz eco A malandragem aplico, retrovisores cutuco Com a buzina eu abro espaço no horário de pico Conheço todos os trajetos dessa capital Correr já é parte do meu ritual Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano Conheço as arafucas que esse gigante preparou pra nos capturar Tem que ser profissão, perigo para se salvar Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano Conheço as arafucas que esse gigante preparou pra nos capturar Vem comigo que eu vou lhe mostrar Eu vejo uma ambulância com sinal de emergência Pede passagem à distância, pede com muita urgência Intolerância e demência e o ar é só toxina E a violência domina a rotina Passei por uma carreta, segui a pista direta Madame que não deu seta, quase parei na sarjeta Logo vejo um chevette indo na minha bota E um cadente com alfinete prendendo a calota Eu tive que dar a fuga pra não arrumar uma briga Com motorista tartaruga, evito a fatiga Na 23 de maio o trânsito engarrafou Mas como eu sou um veterano, sei pra onde vou Caí numa ruazinha, bem no metrô paraíso O meu bote foi ligeiro, senteiro e preciso Pois eu conheço os trajetos dessa capital São e salvo, eu chego no final Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas Que esse gigante preparou pra nos capturar Tem que ser profissão, perigo para se salvar Filho do stress paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas Que esse gigante preparou pra nos capturar Vem comigo que eu vou lhe mostrar É o Grapicho, PJL, BH Mariana Prenderam os bichadores, manos quantas dores Causaram, pausaram o cheiro das flores Ah, cena de horrores, te apresento BH E ali bem perto, Mariana, Roberta de Lama A Samaro com nós engana A Vale não vale nada E quem é que vai pagar? Inclusive, a vó da minha chegada Foi afogada pelo bar onde mais nada Sobrevive mais aqui Envenenou o mesmo promotor Que cuida desse caso, só quer prender bichador Querem prender os meus heróis? Prenderam os meus heróis Salve Goma, GG Maru, borrou o freque Fala que é nóis aí Juiz fude linguiça, eu vou te dar uma aula Sobre o que é crime ambiental É quando se mata 18 pessoas Poluem lagoas, intoxitam as plantas E destrói os animais E você filha da puta, continua votando Melhor lembra da minha rola Esquecer esses tucano Ninguém vai passar um pano Quando você tiver fodido Presidente da gente, cuzão corrompido Acho que sempre cuspido Do cu de alguma vaca Pra ter tanta ideia fraca E não respeitar os amigos E não respeitar os amigos E não respeitar os amigos Aí sociedade, Sharp é uma delícia Minha coma é uma delícia E pau no fundo dos polícia Enquanto eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Libertem meus heróis Libertem meus heróis Aí sociedade, Sharp É uma delícia Minha coma é uma delícia E pau no fundo dos polícia Enquanto eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Libertem meus heróis Libertem meus heróis Só suave sem brincadeira Aquele que aprisiona os irmãozinhos na geladeira É o mesmo que atira e sujeita o homem na pedreira Justiça pra Lacerda é ditadura pra Pereira Justiça pra Pilantos é ditadura pra Pereira Sai pra pichar pra sujeitar na cara dos que da puta Dos puto que balancar Visão ângulo de cima do nono andapa Dezapa pra direito tem mais sete pra escalar Mas pode baixar pra formação de quadrilha De jogar tinta na parede Encantar suas filhas Lá no Sion o crime não para Mas só no morro que se pega pra levar tapa na cara Se suas igrejas tá pichada Quantos terreiros demoliram ao simples troco de nada Crime ambiental É se eu não for nem comentar Cai de boca no meu Cês oferecem risco a vida da quebrada Não fosse seu é que muda e suas cozinhas Dessa moral disfarçada Dessa cara esbranquiçada E a 40 na cintura apontada e destravada Falam de estupro na zora Nos reclames do Plim Plim Mais uma mina morre agora Mas prende a goma GG, Maru e Freck PJL, Gomaro, GG Freck E se você não liberar meus irmãozinho Vai dar problema nessa porra Que eu no pique a várias treks Aí sociedade, chapinha é uma delícia E a coma é uma delícia E pau no fundo os policia Enquanto eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Libertem meus heróis Libertem meus heróis Libertem meus heróis Essa sociedade, chapinha é uma delícia E a coma é uma delícia E a coma é uma delícia E pau no fundo os policia Enquanto eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Libertem meus heróis Libertem meus heróis Os muros e as grades são pra trazer proteção Arma que se bate o pequinho Falta a disposição Pros meki, chegueire, pros andar Um por um até o fim Tromba nossas rologim Altas horas da madrugá Cuspindo por toda parte Pergunta pro falsino Qual a definição da arte Não dá pra ser tornado Sendo ventilador O stranger quer cenouro Mas só prende pichador Igrejinha egomênica Pena exemplar Mariana nem sequer tornozeleira eletrônica João Marcelo tem cadeia até 2020 O cunha passa e limpe até a eleição seguinte Rapá, por isso se pá Quem contene o dedo sujo Não aplique a ficha limpa Não aplique a ficha limpa Filha da puta Então A insociedade Chapinha é uma delícia Minha coma é uma delícia E pão no cu dos polícia Enquanto eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis Liberta em meus heróis A insociedade Chapinha é uma delícia Minha coma é uma delícia E pão no cu dos polícia Quando eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis Liberta em meus heróis Quando eu tiver voz Vou cantar sempre por nós Liberta em meus heróis Liberta em meus heróis Liberta em meus heróis É DJC, AKLJ Técnica, atitude, pesquisa, companheirismo Tem sido assim há milianos Né não, irmão? A arte dos toca-discos ser popularizada Da mesma forma que um violão Embaixo, um piano Pra nós ainda é um sonho Mas cês tão ligados Vários irmãos tão empenhados É clovão alemão da transação A luta não foi em vão, meu bom Vários DJs vêm se destacando No mundo inteiro A evolução da periferia exige respeito Eu sei, toca o som pra nós De patrícia e não de boss Das suas mãos sai a base O microfone é nossa voz Chega Humildade com a bagagem Bicampeão da cidade Em cima das picapes Faz milagre Nos quests é um baque Tipo um piripaque Invade, arranca o laque Do ouvido da sociedade Barueri, suas festas sempre curti Ali é o crime, não é igual Residencial, chique, alphaville Strumbado, lotado, comentado De mil graus, som pesado O malaco nunca tá legal Quem não dança sai da banca Se banca Os mano e as mina Curtindo só camisa na pooling Pooling Pra que os doidos também pooling Vejo loucos da periferia Se jogam no palco Igual Ice Blue louco Tipo voando por cima dos mano Parata é doido Tem que ser filha da p... Bicho solto Rap domina o globo Já é hora Passa a bola No back É troca a ideia que serve Respeitou o original nacional rap Aperta o rec E grava o som Do das FX Que desde o outro lado Assisti o campeonato Dos DJs na TV Tem que ser pra vencer Naquele dia O primeiro lugar É do que tringasse Do que riscasse Não fosse miguelagem Taca maloqueiragem RZO é de praxe Convido Malcriado Crack da picape DJ Sia Com a lá na grade Hoje no rap Não tem mais moleque Sia se diverte Na arte de fazer scratch Os ladrão se diverte 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 Se diverte 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 Hoje no rap Não tem mais moleque Sia se diverte Na arte de fazer scratch Os ladrão se diverte 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 UMA Bats Nosso rap todo dia evolui DJ Sia concluí Sente É o rimo, mas squash é de Malandro sempre sonhou Sonhou e como chegou Muita atitude morou Da negritude Não vou falar que ele é opaca É Santice Blá, 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 pode deixar sossegar Aqui à frente é outra Quero dizer que o rap é chato, sei Ô DJ, então pode crer, eu pago um sapo E se ele é bom, eu sei Sempre sonhei em fazer squash Eu gostei, fui de moleque Quem sonhou já não esquece Fortalece, sonho, cresce Realiza, vira Isso é coisa de quem vira Quem não arrisco não toca disco Squash é coisa de louco Todo louco diz Como assim, sabe como? É que um dia eu fiz, foi ontem Deu pra se ligar no meu raciocínio Dá pra apavorar Se tiver o domínio Um squash na moral Arrojado e tal Isso é genial, ser maiorado E se não é, paga pau, se liga É DJ Cia na batida, confira Não tem vacilo, faz squash, investe, confia Agulha no disco, divininho Arranha por aí, afora Brasil Mostra que o rap pra nós sempre existiu e ninguém viu Agora nem vem, nem adianta Ficou a ver navio Tenta prender a dança O tempo passou à praipa ou escutou Boots, 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 para Agora diz que o rap é uma paulada Hoje no rap não tem mais moleque Cia se diverte na arte de fazer scrap Os lábô não se diverte Se diverte, se diverte, se diverte, se diverte, se diverte, se diverte, se diverte Hoje no rap não tem mais moleque Cia se diverte na arte de fazer scratch, isso lá não se diverte, se diverte, se diverte Só quem é louco, se identifica Aqui é o Xambi, é a Sica, família RZO, mas Deus maluco só, aqui sem o pó Sempre foi na loco, quem é o pó, quem é o Xambi, sua família RZO, 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 RZO E eu não adoro o memo, comédia vacilação, psica traíra, cresce o bonão no bem dos irmão Mas puta que se finge de santa, Madri, Teresa de Calcutá, teu passado é melhor ocultar Mas chismou, fêmea esmoula que não se valoriza, me respeitou e o conceito é pra quem se prioriza Eu quero cash money, eu quero cash money, quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só cola e irmão, segura menino, só emoção, mortal combate, jogo é hard Levado a múltipla, edição, vejo a inveja de cantinho, sempre mais verde a grama do vizinho Tamo tomando de assalto, ou quem não avistou, não é lembrado Se entra no meu caminho, teu futuro vira passado, caverna do dragão se diferencia do óbvio Molhando as calcinhas e nunca os olhos Não broa, não corre não pra não morrer de costa Que quem atira tem mira, que já tá bem disposta Admira e aposta, nós engatilha e já pira quem gosta Os MC Shakira e suas rimas bosta Plau, esse é a caverna neguinho Na rima interna, quem torta a perna dos pela neguinho Eu vim chato, tipo spam na timeline Pato, eu tô no clunk, spam com seus fãs, nas punchline Ensino a estética, é métrica, é técnica O grave bate forte nos popete até trincar Cê quer trocar, sem tu se tocar, sem tu pipocar Jorra sangue, meu flow a cara, o seu é bang bang Irata, tá, 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 na caraça Chega devagar, cê não vai tomar e vai tombar só a carcaça Não vem fazendo graça, que tu não passa Metáfora não é brinquedo, então meça suas palavras, parça Se os cara aqui não rima nada, fala mal por trás e não nega Na frente me chama de nigga, citando o acima do Nog Pra mim cês não passam de noob e nunca vão chamar minha atenção Pede o mic pra fazer pistola e da próxima vez eu te respondo Macaco não mata, macaco entende? Deixa eu te passar, qual é a minha visão? Macaco só mata macaco se esse macaco for de imitação Macaco do pelo dourado que é denominado de mico leão Please, don't touch my nigga, faça punchlines pra vida Isso é clássico internacional, PSG e Barça Por SG não passar, por lá cê vê desgraçar Madrugada, Bracelso do Pique Afro, descendente Eles são do Pique Afrodite, ainda querem uma mina Como a Grazi, massa fera Mas que massa fera, ó o que minha raça gera Aqui a massa altera, com as meninas Tão xerape, menininhas Na flipada, o MZ te amassa fera Leva, levada, levando, levante, leveza do ser incomum Eu trago traje entragada de ar que retorna e reforma mais um Canto encantado, encanto, encanto, cadência forjada que combina em flow Hoje as batidas, o mic plateia, conjunto de ideia, sententes em show Let's go, fica de pá, fica de graça Traçando o traçante que passa, meu, passa, desfaça, não faça Tempestade em copo d'água, para E vê que repara, pode ser bom, que pode virar Que o fato de eu fazer meu take sem corte, cacete, serve de incentivo pra eu ainda fumar Pra conspirar, a vontade daí passa, a vida, a verdade, o culpado E disseram pra mim que só bate tua parte e reparte num tempo que balance a bunda Sem graça igual o Bussunda, com as rimas vagabunda No ato do acerto, mal do galo preto, é só pensar em macumba Tumba, laca-tumba, quando eu faço o verso, as maria Vão sair da tumba, rebola, sentando no tempo Veloz como o vento, diz igual a bumba, remédio perfeito Eu te deixo no jeito, mandando a real Para, cê tá mal, para, para, cê tá mal O Sain Bolt, Dono Ribeiro, Volt, Rima, no coach, that's all folk Sem competição, sou seleção, fuzil e modo repetição Tiro na cara de Abino, que é distribuído Messi no Playstation, rola bola O Papa Rego, decola, eles ouvem Bip, sente a marola Rio, toque, anestésico, ópio, tecnológico Mertão foi um foco, chuva, negra, Nagasaki Um muçulmano, fumando crack, improvável Cavern X-Men, Marvel, funkeiro Brian De Palme, intocável Machiavélico, Sousa, tomando o que é nossa força Deitar o respeito, o lado de cada poça Tiro pra caralho, nano, nano, otário Não sou Neymar, sou Romário, foda-se, atalho Moço, eu tô no raio, não sou Medi Raiden A morte lhe cai bem Radu quem? Só jogava com quem? Caverna espanca, choque do Blanca Professor Xavier, invadindo seu intelecto Subre a energia da cidade, Electro